Nesta aula falarei sobre a ferramenta Eyedropper Tool, que é muito útil, vou mostrar o porquê. Vou selecionar a ferramenta Elipse, criar um círculo aqui, um exemplo. Este Elipse vou deixar em rosa, com a cor de contorno em preto, e a espessura deste contorno em 10 pontos. Agora eu vou criar um outro círculo, pode ser uma cópia deste aqui, só que a cor de preenchimento aqui eu vou colocar amarelo, e a cor do contorno aqui eu vou colocar um vermelho, e a cor de espessura aqui, vou mudar pela Pierce agora, que está mais perto aqui, e vou colocar de 4 pontos. E vou criar um circulozinho aqui, com as cores básicas. Selecionar aqui, círculo, pressionar D, faz o reset das cores, e não tem propriedade nenhuma a mais aqui, só uma espessura de um ponto, contorno em preto, preenchimento em branco. Eu tenho aqui a ferramenta Eyedropper, tecla de atalho, a letra I. Vou dar um duplo clique e mostrar aqui as opções, como o padrão é assim. Ele consegue pegar no objeto qualquer tipo de informação, desde a transparência, até tipo de cor, e até mesmo os efeitos aplicados aqui pela aba Pierce, efeitos de filtro. Espessura da linha, união de pontos, overprint, que é impressão sobreposta. Nossa, essa é aquele conta gotas que suga mesmo, como por exemplo, então vou deixar no padrão. No padrão o que acontece aqui, seleciono o objeto, que eu quero aplicar a cor, quero que ele cor, esse objeto receba um atributo de ouro. Aí com o conta gotas, eu vou em outro objeto e clico. Ele automaticamente ganhou a propriedade de cor e espessura também de linha. Tem 10 pontos de linha, contra o Z aqui desfazer. Agora se eu dou um duplo clique aqui no eyedropper de novo, eu desmarco aqui, que eu não quero aqui no caso do foco da stroke, eu quero que ele pegue o weight, a espessura da linha. Agora eu clico no objeto, ele pega somente a cor do objeto para mim. Então eu posso configurá-lo da maneira que eu quiser essa ferramenta. É muito útil, essa é muito usada mesmo, para pegar atributos de um outro objeto e aplicar outro. Não precisa ser um círculo, pode ser um quadrado, um texto, seja lá o que for. Inclusive você pode marcar, é legal esse esquema de pegar a espessura da linha, a cor da linha. Se a cor fosse verde, ela pegaria também. Não é porque aqui está preto não, vou mudar a cor aqui para você ver. Vou mudar a cor aqui dessa linha para rosa, um outro tom de rosa. Selecionei esse aqui, conta gotas, a letra I, a letra de atalho, dou um clique, ele mudou para rosa, só que eu desmarquei a opção de pegar o weight. Agora eu marco aqui o weight, clico em ok. Agora eu clico, ele pegou a propriedade. Outra propriedade também é marcar logo a appearance, appearance inteira. Tem estilos de parágrafo, estilos de carácter. E aqui é o que ele vai aplicar. Vou marcar aqui também, appearance. Então eu vou pegar a cópia desse aqui. Clicou aqui, aplicou. Agora se eu quero essa aqui, eu clico aqui, ele aplicou aquele ali em cima. Então olha só que legal. O eyedropper realmente é uma ferramenta muito... Olha o símbolo que foi criado aqui. Dependendo do objeto que você está trabalhando com um círculo menor, o efeito fica diferente, fica como uma estrela. Essa parte aqui depende do tamanho do objeto. Tirando o cópia aqui, eu fiz o efeito, isso aqui foi sem querer. Mas é justamente assim que você faz o Illustrator. Fica legal uma locomarca aqui, um texto em volta aqui. Você vai aprender na ação de textos. Colocar o texto ao redor. Colocar um CD aqui dentro. Daí dá tanta ideia. Você pode copiar. Eu copiando um atributo de um a outro. Seleciono aqui o eyedropper. Agora eu quero que esse objeto receba não só a aparência. Vamos colocar aparência também, vai. Desse aqui. Olha lá. Criou naquele ali. Agora eu quero que receba aparência desse aqui. Muda para esse aqui. Chegar. Desse aqui ficou mais bonitinho. Diminuir mais ainda o objeto. Shift Out. Estou bem pequenininho. Olha o que explicou o objeto. Colocar lá em cima de novo. Object Arrange Spring to Drop. Colocar na frente. Olha só que bonito o efeito. E sem querer, né? Foi realizado. Estrelinha. Outra estrelinha dentro. Eu posso colocar um Outer Glow na estrelinha. Adicionar. É esse aqui. O que representa essa estrelinha aqui. É... Esse aqui. Esse stroke aqui. Coloca um efeito aqui que está com o zig-zag. Coloca um outro efeito. Efect. Outer Glow. Coloca um brilho neon. Como se fosse um brilho neon. Amarelo bem vivo. Clica em OK. Coloca um preview. Olha só o destaque que dá ao objeto. Claro que com um blur menor. Blur de 2 pixels. Uma transparência aqui de 20. Mode Screen, né? 2 pixels é até muito. Colocar de 1 pixel só. Opacidade em 5 ou 2. Só um pequeno destaque. Coloca aqui em 10. Então está aí, ó. O efeito. Aprendeu a usar o Eyedropper copiando atributos. É interessante isso para texto também. Preste atenção no Eyedropper. Que é uma ferramenta muito útil. Porque aqui no Illustrator ela trabalha de forma totalmente diferente. Não é só pegar uma corzinha, não. Ela pega qualquer atributo de espessura, de contorno. Então você já checa essa lista aqui para saber tudo o que ele pega. Desde a aparência até transparência. Se um objeto tem uma transparência de 20% e você quer colocar 20% no seu objeto, ele copia aquilo. Junto com espessura, com cor de contorno, com cor de preenchimento. Com efeito aplicado aqui pela Appearance, com efeito de filtro. Então o Eyedropper é uma ferramenta poderosa no Illustrator. Então preste atenção nisso que vai agilizar muito mesmo o seu trabalho. Então este lado aqui é o que ele pega. Pick up. Né? Aqui. E o Eyedropper applies. O que ele aplica. Se é na aparência, se é na transparência. Enfim, você configura da maneira que você achar mais adequada a cada elemento que você está trabalhando. A cada parte aí da sua ilustração. Então.